Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chama lá Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais se manda, mais aumenta minha sentada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais onde tá minha sentada Cê é macio, sensação e aritilante no comando Bota, bota, bota no paredão Bota swing, bota piseiro Rasga na pressão dos paredões Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Deixa de se calmar, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Show-a! Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais onde tá minha sentada Pai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda mais onde tá minha sentada Eritilanda é a sensação pra bater no paredão Pata, pata, pata no paredão Isso é uma banda, é Pata, pata, pata Rosa na pegada do papai